Olá galera do Youtube, estamos aqui nesse evento, evento maravilhoso, fazendo conhecimento, inclusive pra mim que estou vindo do sul, e aqui está uma beleza, estou aprendendo muitas coisas em relação a computação, o novo sistema que está acontecendo na modernização e estamos presente, o Youtube também presente conosco aqui nesse evento, realizando as suas entrevistas com o povo aqui, fazendo a maior festa aqui no campus, parte, e a gente agradece o Youtube e esperamos que seja um evento, a continuação até domingo, realizando uma boa.